Hora do show! Chama, primeiro rádio começando. Tio Zé só esperando um momento aí, o seu adversário também é um pouco inteligente, é agressivo, tem envergadura menor, o tio Zé é maior, é muito inteligente, o adversário sabe disso, tio Zé que vem levando tudo aqui no evento, de uns anos pra cá, toda luta que ele tem feito, ele tem levado tudo, é esperto, é inteligente, mas o seu adversário também não fica pra trás, não é bobo, de besta é só a cara mesmo. Aí já fez uma combinação de mão, chute, cruza, aquela sequencinha do K1, funciona muito essa sequencinha do K1 aí, ô Jéssica? Não, tá entrando, né? Tá entrando. Aí já botou uma mão, tio Zé já tentando fazer uma graça, o adversário tá se defendendo, tá tentando fazer a leitura da luta do tio Zé, com certeza ele já veio preparado, sabendo que o atleta é firmã, é inteligente. Mais uma vez essa combinação do K1, mão em cima, chute embaixo. Tio Zé tem que ficar ligeiro com essas mãos aí, né? Se essa mão conectar, ele vai pro chão, Jéssica. Tá entrando no push, tá entrando forte. Agora a mão, essa mão aí no... Esse direto. Essa mão no intestino grosso vai dar trabalho. Vai cagar sangue. Vai cagar sangue. Aí, ó, chute na coxa, achou o caminho, dificultando a perna do Cardoso. O Cardoso mostrou o que sentiu, tá mostrando. Não sei se essa luta chega no terceiro round. Com menos perna do Cardoso. Não sei se o hábito vai interferir. Falta 40 segundos. Complicou a vida do Cardoso. A torcida tá aí no delírio. É gritaria. O circo tá pegando fogo. Apenas 15 segundos pro final. É, tá muita gritaria aqui. A galera tá aí no delírio. Jéssica. Guerrilha. Agora pegou fogo. E é o primeiro round ainda. E essas pernas aí? Não sei se vai aguentar não, viu? Tá bem vermelha. Não sei se vai aguentar não. É, mas tem que segurar o ritmo, né? É mil reais. E outra? É a carreira em jogo aí, né? É mostrar o trabalho. Tem que mostrar o trabalho. Tá. Tá passando o replay aí. Tivemos até que trocar de microfone. Tarei pra piscar. Olha aí, ó. Tio Zay já tomando as mãos. Ô, sentiu, foi pro chão. Abriu contagem. Não consegui nem ver o que foi. Foi cruzado. Foi um cruzado. Cruzadão. Foi um cruzadão. Cruzadão. Aquele cruzadão ali na tábua do queixo. Botou o Cardoso pro chão. Ih, rapaz. Não sei não, hein? Esse eu não vi o que aconteceu. O que é isso? O menino é muito agressivo. Que mãozada! Que mãozada! Que é isso, papai? Aí! Final de luta. Dormiu. Que boa criança. Dormiu. Fez na linha. Cruzadão. 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 Cê é louco! A galera foi ao deliro. Galera, tá impossível. Galera, tá impossível aqui. É muita gritaria. Cê é louco! O Sr. Arcina tá... O que é isso? Qual é isso aí? E aí galerinha Tô com o monstro Antes de ser monstro Você me deve uma Heineken Só pra não esquecer Eu vou pagar Só mandar o pix que eu mando Agora não tá indo embora Porque nós tá longe de casa Meu queijo Vai pagar também Ou não vai? Vai ficar só na promessa O queijo Eu poderia ter Trago aí Um daqui mesmo Que me falaram que tem Eu falei assim Não Vou ter que trazer de Minas lá Porque você merece Você é da hora Não Você merece moleque Você fez o trampo Primeira cinta aqui do evento Né Pô Já fez grandes guerras É a primeira cinta Que você vai levar pra casa Mas Seu trampo não é fácil Você não trampa fácil Você encontra os caras Problemas na sua categoria E eu tô ligado disso Mas aí Vamos falar desse trampo aqui Fez a primeira luta Passou E agora fez essa guerra aqui Botou pra dormir Fez naninha O moleque cochilou Cara Eu respeito muito o Lucas Eu respeito muito mesmo Mas desde quando eu tava lá dentro Minha canela tava doendo muito Se não fosse ele aqui Eu não ia chutar Certo? Minha canela Eu tô sem canela Sem canela mesmo Eu chuto muito Acho muito o bloqueio Cotovelo Mas ele entrou na minha mente Falando Seguinte A luta da sua vida E não tem essa Você vai chutar com as duas pernas E não tem essa E ele tava machucado a coxa Então eu pensei bem aí E deu tudo certo Graças a Deus Você já entrou sabendo Que ele tava com a perna zoada Ou foi porque você achou aqui Então eu já tava sabendo Mas só que aquela coisa Minha perna também tá zoada As duas Certeza aqui tava mais Ó Antes de eu entrar na primeira luta Eu já tinha visto Que ele tinha machucado a perna Certo? Certo? Mas só que Só que aí eu entrei pra lutar Já sabendo que ele tava com a perna machucada Então ok Eu poupei essa perna direita Porque eu sabia que ele tava lá Eu tinha que chutar lá Então eu poupei essa E chutei mais que a esquerda Entendeu? Aí eu machuquei mais a esquerda A direita tava mais Mas porque ele tava levantando o bloqueio Eu tava chutando e se foda E eu tava Pô carai Vai ficar falando palavrão Nessa porra? Fala pra mim Cara Tu sentiu alguma mão Alguma coisa nessa luta aqui Alguma coisa que te preocupou? Cara Ele é muito forte Muito mesmo A mão dele Eu tava estudando ele Direto Todo dia entrando no Instagram Fala mesmo Entrando no Instagram Pesquisando tudo E a mão dele é muito forte Aí o mestre falou pra mim Ele reforçou né Toma cuidado com o cruzado de esquerda A mão embaixo Ele é muito forte E é isso que eu fiz Abdômen gente Eu sou magrinho assim né Muita gente Ah eu vou batendo aquele abdômen Naquela magrida lá Mas eu treino todo dia pra isso Então vai ser difícil Alguém me derrubar aqui Você entrou com a música Os moleque é liso Quem usa muito Esse daí Os moleque é o Tairão Os moleque lá da Baixada Os moleque também é liso Você tem a mesma pegada Firmão inteligente Chuta muito de esquerda Gosto muito Liso Você de fato é liso Isso é o trabalho do seu treinador Ou você nasceu com essa peste mesmo Cara eu falava pra você No começo No começo eu nem tinha estilo Era ruim É mó e porrada É Isso Mas só que aí o tempo foi passando Eu já tinha um estilinho Aí eu comecei Ver a luta assim Dos irmãos lá também Tipo Tipo assim Inspirou bastante sabe Mas só que isso aí Foi vindo nas lutas mesmo Eu sempre peguei os caras mais fortão Baixo Mas só que forte É o Lucas O Lucas é da minha altura quase E fortão Então meio que Se eu quiser trocar porrada com eles É burrice Certo Porque eu sou magro E não tenho força Igual Só a carcaça Isso Só a carcaça Então se eu trocar porrada É burrice Então Eu acho que foi isso aí Foi com o tempo mesmo Foi construindo Sua estrutura de jogo Isso Aí foi com o tempo Aí o mestre viu né Viu ó Ele tem esse estilo Aí começou a trabalhar em cima Aí já era Tu criou uma máquina de guerra Criei Você tem medo não? Você não fica com o coração na mão? Ou você não tá nem pra ir? Tipo Ah Que se ferra essa peste aí Fico com medo Meu coração fica assim Eu fico quietinha Hoje que me soltei Mas Só Deus sabe O que que eu passo Mas quando termina o trabalho O orgulho vai lá no alto Com certeza Eu torço muito por ele Nossa O que ele quer Com certeza Eu vou torcer sempre Deve encher o saco em casa Não Falando de luta Toda hora Não? Não, não De boa Ele é um filho muito Nossa Eu nem gosto de falar Quem é essa moça aqui? Quem é você? Fala Você não fala, mulher? Fale Fala Eu falo Então fale Quem é você? Amanda Eu sou fã Do tio Zé Fã número um Tem que tá vendo Porque eu sou o número um E agora? Como é que fica? Porque eu era o fã número um E apareceu você do nada? Vamos ter que brigar Só eu sou Então assim Você é a fã número um Eu sou o fã quase número um Fechou? Fechou É nóis então Tio Zé Parabéns Ó Quero ver mais guerra Promotores Ó Pessoal aí O Regis tava assistindo Billy Tava assistindo O Ivan Eu mandei aqui pro Ivan também Olha esse moleque aqui Esse moleque aqui Vai dar trabalho na categoria Hein, mano Esse moleque aí Tem poucas lutas Gosto do estilo dele lutando Você nunca fez luta de amador, mano Você sempre faz luta de profissional Já falei isso Você tá lutando profissional Você não tá lutando amador aqui Parabéns Gosto do seu trabalho Sou seu fã, moleque Você sabe disso Não é brincadeira Não é demagogia Certo? Lógico que não Lógico que não Tem problema Então, primeiramente Quer mandar Mandar um salve pra Deus Não Eu quero agradecer muito a Deus É Por ter me dado Forças, né E o dom E o dom E o dom Mas só que também Não é só talento, né Esforço Conta muito Esforço Ganha Ganha esse talento E graças a Deus Eu tenho talento E tipo assim Não é se achar Falar isso, certo? Porque eu acho que se achar bom Não é errado Agora só não pode se achar melhor Que os outros Entendeu? Então Eu acho que eu tenho talento Também sou esforçado Disciplinado E eu quero agradecer Todos os patrocinadores do evento Patrocinadores Meu que me ajuda O Luiz Bersani O nutricionista nosso Sem ele A dieta Nós ia passar mal pra caralho E queijo que é bom, né E o queijo é bom, né A Taino Caute Que me dá uns olhos Cassiano aí Bravo É... O Almir Nigo Não me patrocina ainda Mas Almir Olha pro moleque Olha pra mim O Juninho também Da Junior Frutas Lá de campanha lá Ele me ajudou na viagem O Simon Do açougue SGF Alguma coisa assim Picanha pra nós Picanha pra nós Ele me deu uns frangos aí Falou que salvou muito Na dieta, certo? E... E se eu tiver A sauna É... A sauna Que eu fui Sauna gay não, né Ah não, não Isso aí não Isso aí é só você Eu voo muito Eu tô perguntando Que eu ia te convidar Pra ir comigo Ah não, Delo Ah não Também agradecer Minha família Minha mãe aqui Que sempre vem Minha fama Meus outros dois fãs Não falam que é fã Mas é assim Aquele moleque de óculos ali Esse moleque tem cara De batedor de carteira, hein E eu falar pra você É talentoso É mala Mala É mala Mas é liso também É liso E... E também O mestre O mestre tem ele também Nada disso aqui Teria acontecido E eu quero agradecer Meu pai também Que não me apoia Mas só que Só que eu tenho certeza Que ele tem muito orgulho Orgulho de mim também Ele fica lá em casa Mas... Só xingando Só xingando Mas quando chega a visita Eu falo assim Olha, olha os troféus Olha o que meu filho tem Quando você tiver no UFC um dia Que você vai chegar Um dia você vai parar com o Maitai Vai chegar ao teto Ou no One Você chegar com a grana em casa Ele vai botar você no colo E vai dizer assim Meu melhor atleta Meu atleta É, desse jeito Agradecer também a minha namorada Que sempre tá comigo Sempre me apoia aí É... Ela é meio brava aí Mas... Ela me apoia muito aí Mais brava que os adversários Mais brava que os adversários Eu não caio aqui Porque de tanto apanhar Em casa É gente, é isso A mãe agradecia Ô louco Ela me acompanha em todos Mesmo com medo, né Ela sai de madrugada De casa aí Então... Tipo assim Não tem nem como agradecer, né Não tem nem como agradecer Não tem nem palavras pra agradecer E é isso Todos que acreditaram em mim É isso Se eu esqueci de mandar um salve pra alguém E se sinta agradecido Se sinta agradecido Certo? Se você me ajudou Na minha mente Você sabe que você tá lá Mostrão, valeu Parabéns Muito obrigado Deixa eu falar com esse capiroto aqui Certo? Valeu Vai cuidar dessa canela Dá um zoom nessa canela Nessa teta que nasceu aqui, ó É uma teta que nasceu aqui Valeu Parabéns, moleque Não vai embora sem pagar minha hane Que vagabundo Não vai embora